Música Ovo do meu Brasil, Voronil Como eu falei no outro vídeo, estamos saindo agora Vamos levar, vamos lavar os carros O Albertinho acabou de descobrir que tem um pregão no pneu traseiro do carro dele Vamos ter que ir lá consertar isso Eu acho que esse troço aqui está meio torto Espera aí que eu vou consertar para vocês, gente Só um minutinho Dá um tempinho aí, acho que agora está legal Deixa eu ver Vamos levantar um pouquinho isso aqui Para não filmar o carro Ok Olha, gente, vocês sabem que a minha câmera às vezes treme um pouquinho Mas eu vou ter um negócio, um jeito aqui para tentar não tremer tanto E vamos lá passear com a Thelminha O dia está meio nublado, querendo sair o sol Mas está 42 Fahrenheit Acho que sei lá quanto que dá isso Sinceramente, gente Eu acho que dá uns 10 graus Mas não está ruim não Está legal Vou fazer uma viagem com a Thelminha Ó, viu? Não está tremendo tanto Passei até na lombada Uhul Desculpa aí, gente Desculpa aí, gente Eu não sei o que houve Meu telefone parou de gravar Sozinho Não sei o que passou Como eu falei Essa subscrição foi meio que Uma subscrição que eu não queria Eu pensei que eu estava pagando só uma promoção Para ter a lavagem de carro por uma semana Mas por trás do negócio Está vendo? Aqui também tem esquema Por trás dos panos Era uma subscrição mensal Renovável Eu pensei que eu tinha pago por um mês só E não É automaticamente renovável Então eu fiquei muito chateada E tem que fazer o cancelamento só online Não pode cancelar lá Meu, é outro cat Eu estava lá fora lavando o carro Eu já peguei ali mesmo Mas Eu não cancelei Porque como a Alberto agora está trabalhando com Uber e com Lyft Para ele é interessante ter isso Então a gente vai lá Que eu vou ver se eu consigo Transferir, tirar do meu carro E passar por ele Senão eu vou cancelar e não vou fazer mais Entendeu? Já que eles deram um cat comigo Eu vou dar um cat com eles também Vou dizer que eu não quero Não quero mais com o meu carro Mas se eles puderem transferir Continua no meu cartão tudo Mas se eles puderem botar esse sticker No carro do meu esposo Mudar a subscrição para o carro dele Eu continuo com a subscrição Senão eu vou cancelar E a gente não faz mais anyway Entendeu? Aqui a entrada da 495 Esse curvão Depois desse curvão A gente pega a highway Que é a 495 Que é aquela que o Albertinho já explicou para vocês Que é a Beltway É um cinturão Em volta de DC Que abrange Maryland, DC e Virginia Entendeu? E aqui vamos nós Tá lindo o dia Tá vendo o céu como é que tá bonito? Acho que fica mais bonito no vídeo do que ao vivo O vivo ainda parece mais nublado Do que no vídeo Olhando pela tela do telefone Parece que fica mais azul Mais bonito Não sei Vou dar uma ligadinha no Healy aqui Porque tá muito frio dentro do carro, Malu Mistério Quer ver? A gente vai passar na plaquinha ali na frente agora Tá dizendo A Virginia, 3 milhas 4 minutos pra Virginia Aí, tá vendo a minha esquerda aí Ou seja 4 minutos pra divisa De Maryland pra Virginia Que é em cima da ponte Em cima da ponte É a divisa de média pra Virginia Então daqui ali Disposto levar 4 minutos Então daqui a pouco eu volto Num ar vídeo Ok? Quando eu estiver Mais perto um pouquinho Beijo Aqui ó Vou filmar mais um pouquinho aqui Antes de chegar na ponte Aqui é a chegada da ponte Como eu mostrei no outro vídeo Num dia que eu tava indo trabalhar Tá vendo? Sem trânsito O pessoal falou Ô é longe Falei Não, não é longe São só 9 milhas Dá 4 Dá 9 milhas Acho que dá 12 12 quilômetros e meio 13 quilômetros Não é longe Mas Com o trânsito de manhã Eu levo 35 minutos 30 minutos Varia de 25 minutos Pode levar 25 minutos Como pode levar 40 minutos Depende Se tiver acontecendo alguma coisa E tal Agora durante o final de semana A gente leva 10 minutos 12 minutos Pra chegar Lá no mesmo local O problema Durante a semana É somente o trânsito mesmo Que é pesado Mas no final de semana É show de bola Tá vendo? Aí do lado da ponte O lado da ponte Tem o pessoal Caminha Corre Anda de bicicleta Vai dali Do Harbour Até O town Até o centro De Alexandria Lá Tem esse caminho Passa por O lado da ponte Passa por ali Naquele parquinho Onde eu ia Onde eu No verão Na primavera Eu vou com as crianças Embaixo da ponte Vai beirando O Potomac Todinho Até o centro De Alexandria Muito maneiro E hoje eu vou Pra um lugar diferente Do que eu fui aquele dia Hoje eu vou Pela Rota 1 Vou parar aqui Pra botar gasolina Que é a gasolina Mais barata Então já que Ontem eu botei Só um pouquinho Então eu vou parar aqui Botar gasolina Encher logo O tanque do carro Pra Pra semana toda Pra poder trabalhar É isso aí Pô Tá vendo? Aqui é a entrada Da Rota 1 Famosa Route 1 Pra Alexandria Só olha Albertinho Thelminha Fazendo uma cagadinha Aqui Entrando pra George Worson Parkway Ia ter que entrar Pra Rota 1 Desculpa Albertinho Albertinho Tá me seguindo E eu já tava Indo pro lugar errado Sorry brother Tá gasolina aqui ó A gasolina mais cara aqui Tá R$2,39 Lá perto de casa A gasolina mais cara Tá R$2,65 A diferença é muito grande Você vai Albertinho Muita gasolina Aqui My friend Ok povo Volto já já Beijo